O que é isso? Agora eu vou aqui. Salve, galera! Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e esse é o Nickelodeon Futebol Champions Bob Fowler. Olha, o que que ele quer pra correr? Vamos lá, galera. Se inscreva no canal do Chaninho. Ai, meu Deus. Se inscreva no canal do Chaninho. Que o link do canal dele eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pra você se inscrever. Tá ok? Se inscreva lá no canal do Chaninho. Fala que veio por mim. Fala assim, ó. Coloca assim a hashtag, assim, ó. Hashtag Vim Pelo Um Garoto Normal. Eu vou estar respondendo, vou... Eu vou estar mandando tal pra quem coloca a hashtag Vim Pelo Um Garoto Normal, beleza? Visite o meu segundo canal. E o link do meu segundo can... Não... Esmaiar. Que o link do meu segundo canal eu vou colocar na descrição do vídeo. Pra você conferir. Ai. Vou colocar o link do meu segundo canal na descrição do vídeo pra você conferir. Os downloads do jogo também vai estar na... Caraca, mano. Aqui não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Intervalo. Chão. Eu quero defender. Meu, eu ia começar agora e não tava ali... Meu Deus! Esses caras tão roubando demais! É lógico que eu perdi, né? Como é que eu vou conseguir ganhar um trio de caras daquele? Ah... Tinha que pelo menos começar a fazer o tutorial, né, mano? Cês não acham? Eu devia começar pelo tutorial e não... Nas quartas de final? Tô nas quartas de final. Ai, ai... Ai, ai... Tô... Mãe... Ai, meu Deus! Foi malta, galera, por eu estar errando tanto aqui. Mas, né, tem uns certos bonequinhos aqui que não estamos deixando fazer um gol. Goleiro. Meu Deus! Mas não vale, mano. Não vale. Eu vou, né? Vamos abrir esse balão, gente. Primo e desgraça. Você ganhou... Não vale, eu não vou ter que disponer um. O que é isso aqui? Hum, caminheta Tem outros também, ó Que estão bloqueados, é claro, ó Vários Caralho O que? Tem muitos personagens desbloqueáveis aqui Tem esse... parece ser um porquinho Ó, muitos Desbloquearam todos Não dá pra desbloquear nenhum, ó Desbloquear todos, ok Ai, 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 vamos Ó o seu sergueiro Eu queria desbloquear o seu sergueiro Eu vou com ele Prêmio Roubão, hein Os caras que adoram roubar no jogo, hein Coração que eu gosto demais, cara Ai, meu Deus do céu Espero que vocês gostem do vídeo, hein Meu Deus, mesmo por eu, né Mesmo por eu tá errando tanto Espero que vocês gostem, tá? De coração Corre, ó Corre Corre Errei, mas fazer o que, né Vida segue Vida segue Eu vou, é lógico que eu errei Não, eu venho de novo Já ficou pra trás Tu também Eu vou, é lógico que eu gostei Eu vou, é lógico que eu gostei Eu vou, é lógico que eu gostei